Olá, pessoal, eu sou a Marcela Lima e estou de volta com o Boletim Leão Group, que traz o resumo das principais notícias da última semana nos Estados Unidos. Joe Biden apresentou nessa quinta, dia 21, a Estratégia Nacional de Combate à Pandemia. Uma das medidas que Biden assinou e pretende priorizar é a vacinação de pelo menos 100 milhões de pessoas até o dia 1º de maio. De acordo com a Universidade Johns Hopkins, os Estados Unidos são o país mais afetado pela Covid em números absolutos, tanto de casos quanto de mortes. Já são mais de 400 mil vidas perdidas pela Covid. O retorno dos Estados Unidos ao Acordo de Paris e a Organização Mundial de Saúde marcam o início da nova gestão. Esses e outros atos executivos foram assinados pelo recém-chegado presidente, que assinou ainda uma série de outras medidas, entre elas a paralisação da construção do muro na fronteira com o México e um projeto de lei de imigração que permite que milhões de imigrantes indocumentados se tornem legais. E para encerrar o boletim, uma notícia sobre brasileiros que inspiram. Entre os 747 estudantes selecionados para estudar em Harvard, uma das melhores instituições do mundo, estão três brasileiros. Eles disputaram as vagas com mais de 10 mil candidatos. O portal dos estudantes conversou com dois deles. Um é do Distrito Federal e outro é do Recife, em Pernambuco. E ambos participaram de uma simulação de uma conferência da ONU. Muito bacana, né? Eu sempre falo aqui que essas histórias inspiram aqueles que querem morar nos Estados Unidos e acham que é um sonho muito distante. Aliás, se você tem esse sonho de se mudar para lá e precisa de uma orientação, agenda uma consultoria com a gente. Nossos contatos estão aqui na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Na semana que vem eu volto com novas notícias. Fiquem ligados também nas nossas outras redes sociais, que diariamente a gente posta um conteúdo muito legal por lá também. Um ótimo fim de semana e até o próximo boletim. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto